Ventos Migrações Pelo que leva, pelo que traz O vento sempre é uma fascinação Vidas em movimento O vai e vem de pessoas que saíram do interior e tentaram a sorte nas grandes cidades do sul do Brasil Histórias mostradas na série de documentários Vento Sul Um novo episódio todas as quartas aqui no DOC TV Tchau Tchau Tchau